Beleza, eu tenho que ir lá falar com o Yao. Ainda não começou praticamente o jogo, né? O jogo tá mandando eu fazer. O jogo tá mandando eu ir lá pra River Run. Beleza. Mano, eu lembro muito do jogo. Vai tirando. Daqui pra frente eu não tinha mais jogado, não. Cara, por aqui os caras lutavam com o gigante. Não lutavam? Que eu posso ajudar eles. E é bom que a gente já mata um gigante. Dá pra formar uma skillzinha em cima do gigante. Opa. Ali, ali. Cadê? Cadê meu arco? Ah, pronto. Trollei. Ah, não favoretei. Ah, eu favoretei ele. Engraçado. Gente, tô chegando pra ajudar. Calma. Porra, mas não deu nem tempo de eu chegar a hora que eu cheguei. Eu tentei o meu melhor. Essa mina aqui me fala sobre a ordem dos guerreiros. Só pra isso que eu vim fazer isso aqui. Beleza, ela já liberou a quest. Se a gente quiser, é nóis. Eu lembro disso aqui, foi muito louco. Posso joinar? Tá bom. Isso é legal, porque eu lembro que uma vez eu fui jogar Skyrim. Uma das vezes que eu fui jogar, e aí eu fiz a missão deles em inspira lobisomem, né? Muito louco. Tá meio merda, mas é da hora. Comi à vontade, né, mano? Essa que é a parada, porque somos um gato livre. Nós gatos não obedecemos ordens de ninguém. Não, você tá maluco? Se eu matar uma galinha, a galera vem me bater. Eu sou antigo do Skyrim. Não pensa que não. Eu sei que eu nunca produziu conteúdo, mas é... I know how things work, filho. O bagulho aqui fica louco. Você mata uma galinha, velho. Vem o exército inteiro atrás de você. É uma loucura. Aí tá fechada. Aí eu vou falar que eu preciso da ajuda do Yao. Opa, valeu, hein, amigão? É nóis. Você falou que eu posso ir lá. Abaixa, pula e aperta pra correr. Abaixa, pula e aperta pra correr. Ok, pera aí. Abaixa, pula e aperta pra correr. Ô, louco! Os caras sabem cada bug besta do jogo, né, mano? Olha o irmão. Ah, pera aí, pera aí, pera aí. Vai, 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 vai. Vai embora, vai embora. Não tô aqui não. Isso é só uma grama. Cara, esse maluco tem dinheiro, hein, velho. Eu vou vir aqui à noite e vou roubar todo mundo nessa porra. Espero ficar melhor no stealth. Aí, baixa essa espada aí, mané. E eu vim falar com o líder, não com vocês. Aí ele vai passar uma missão genérica. Eu não vou falar que os caras queriam cortar minha cabeça. Nossa, a armadura tá irada, hein, velho. Ó. Eu quero uma armadura nesse estilo aqui, velho. Pra eu parecer um arqueiro do mal. E aí, meu parceiro? Vambora, vamos resolver isso aí. Eu preciso matar esse dragão. Vamos, vai. Vamos, vou encontrar o Farengar. Esse mano aqui é importante. Ah, e aí, a gente fala que o cara falou que precisa de ajuda. Ui, a hora tá vindo. Ô, ui, que vontade de pegar essas gemas aqui. Esse bagulho é mó bom, velho. Vai lá, meu filho. Vai, eu quero ajudar. Vambora. Onde eu posso aprender mais sobre mágica? Aí ele vai falar do colégio de Winterhold. Como ele encanta as coisas. O arcane enchantor é isso aqui, né? Tipo, eu uso isso aqui e eu posso melhorar minhas armas, não é isso? Pessoal, se eu coloco o arco... Ah, ali ó, encantamento e soul gem. Eu preciso de soul gem. Então ainda não é o momento. Mas depois eu vou poder... Sim, pode sair. Depois eu vou poder encantar minhas armas, vai ser irado. Ah, tem uma criança aqui. E aí, criança? Olha, ele botou se eu sou um mago. Que da hora. Tem uma criança mal-educada, hein, velho. Me dá um balde. Me dá um balde, na moral. Caguei. Caguei. Esse aqui foi o mal-educado que falou que não queria que eu conversasse com ele. Você vai pegar o baldinho da vergonha, moleque imbecil. Ficou bom. Será que dá pra equilibrar alguma coisa em cima do baldinho? Não deixe isso cair, moleque. Gozou a criança. Desculpa, gente. Desculpa. Deixa eu ver aqui como é que estão as quests. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho que pegar a Dragonstone. Eu acho que essa aqui é a prioridade. E ela fica ali. Eu já até sei qual que é essa. Essa é a que tem um bandido na entrada. Eu lembro disso aqui. Aí ele trai a gente. Lembra de tudo, lembra de tudo. Vamos ruxar isso aqui. Ok. Eu vi que você tava me olhando lá em cima no castelo. São os mano-gato. Ela me chamou de gato. A Mali fica perguntando se ela quer ser uma... Talvez eu possa te ajudar. Eita, eu tenho que trazer um mamute tusk. Um dente de mamute, não é? Demorou, Griselda. É nóis. Porra, já tamo como? Flirtando aqui porque a gente é mó gatinha, velho. Tá maluco. Mano, a primeira vez que eu joguei esse jogo eu fiquei tão encantado por isso aqui, velho. É muito louco, né? É um jogo muito bom ainda. É engraçado. O jogo tem 40 anos e é bom pra cacete, né, mano? Eu lembro da primeira vez que eu joguei eu fiquei maluco, mano. Eu vou trazer um dente de mamute pra Griselda e ela vai me amar. E vamos ter filhinhos gatinhos. Rapidão, mano. A gente vai engrandar rápido, entendeu? Porque a gente vai virar daqui a pouco um mago das armas e curti-las. Sangue de... Jesus. Calma. Queima, louco! Queima! Ok, eu acho que eu escolhi o caminho errado pra subir. Gente, eu já tô muito alto. Ai, que medo. Ih, mano. Acho que eu escolhi o caminho errado mesmo, hein? Aqui, ó. Essa é a estrada que eu tava procurando. Beleza. Gente, tá escuro, né? Começava a andar com tocha no jogo. Olha, mano. O jogo fica bonito pra caralho com os mods, né, velho? Porra! Não escutou, não escutou. Olha aí, velho. Joguei sneak, mano. Isso aqui. Isso é o caminho mesmo, entendeu? Ah, daqui o que eu fizer no stealth me dá mais sneak skill. Eu não lembro como cancelar a flecha. Agora fodeu. Me viu? Me viu? Não me viu ainda. Não me viu ainda, talvez. Calma. Ai! Cacete! Me viu? Ai! Ai, calma. Fogo! Que é, madrata? Madrata, madrata! Cadê a minazinha? Pum! É, pessoal. Vocês estão tendo que enfrentar o Mago de Fogo, meus parceria. E esse capacete é da hora demais, hein, mano? Bom, vou roubar os itens deles, né? Porque vocês já sabem que a gente vai vender essa porra toda. Essa mina aqui tinha flechas. Eu quero... Oi, a Garnet, ouro, flecha. Que isso, velho? Tem uma mini katana. Que da hora. Ai, eu roubei muita coisa. Mas tudo bem. Qual é que o dela é melhor que o meu? Eu nem vi. Não, é igual o meu. Muita sorte. Tem bastante lute. Bastante lute, meu. Uma coisa que esse jogo passa é uma ambientação muito foda, né? Você oficialmente se sente aí jogando em uma situação medieval mesmo, né? E tem toda essa parada do... Saco de farinha. A ambientação é muito boa, velho. E você... E parece que as paradas estão vivas, tá ligado? Realmente parece que era um acampamento de bandidos aqui, tipo, no alto da montanha, tá ligado? Tipo, eu cheguei e peguei eles e pá. Eu acho que o livro é da hora. Ok. Alquimia é um negócio que talvez até depois eu possa pensar, né? Vamos dar uma olhadinha como é que... Ah, não, ainda não. Acho que ainda tá cedo pra eu pensar em skill, né? Level 1 ainda, tá suave. Eu devo ir? Olha, ele tem alquimia boa. Ele tem 20 alquimia. Sneak em an. Sneak se você depende de visibility. É, a gente vai focar em sneak, então, primeiro, hein? Vamos tentar ser furtivo pra dar o máximo de critical possível. Depois a gente... Ah, mano, apesar que melhorar um pouquinho de arqueria é bom, né? Não sei se é tão bom focar em tudo. Bom, vamos jogando, né? Aí vocês vão vendo. Eles vão falando, tipo, ah, Patife, coloca mais sneak. Coloca mais archery, tá ligado? Ativa a visão do noturno é que o gato tem. Ah, é real, hein? Cadê? Eu lembro disso aí. É, night eye, olha aqui, ó. Eu posso favoritar isso aqui? Posso, ó. Instincts. Deixa eu ver como usa o olho de gato aqui. É, eu acho que eu aperto aqui. Aí eu vou apertar night eye. Não entendi. Não entendi mesmo, gente. Você não me viu. Você não me viu. Ah, corre, gatinho. Caralho, é um Mork. Grama do grama. Iron Arrow. Ih, que uma lança, velho. Que da hora. Quem que é o outro? Tá aparecendo no meu radar aqui. Botão do grito? Olha que tá no Z o grito. Deixa eu ver. Ai, ai. Engraçado que não me ajudou muito essa visão noturna, não, né? É, fila da punta. Olha, nossa, moleque, eu sou um gato muito do mal. Fila da punta. É, realmente, eu acho que se eu tiver alguma coisa pra puxar flechas mais rápido, eu acho que eu vou optar, sabia? Porque... É uma tocha. Isso aqui é uma tocha, não é? Não, um soldado. Ô, louco! Como assim? Tem um soldado imperial morto aqui, ele vai me deixar um arco melhor. Flechas. A tal da tocha. É isso aí, velho. Dei sorte. Não vou nem ver da onde, ó. Ô, o primeiro já foi. Ih, não morreu. Puta que pariu. Aí, fodeu. Quê? Uma desgrama. Fila da puta. Moleque, eu já logo danço, logo danço a chama de duas mãos, meu parceiro. Que bagulho é louco. Caraca. Quema! Desgrama. Cara, eu preciso realmente upar meu dano das flechas, hein? Beleza. Aqui é a primeira puzzle, ó. É uma cobrinha, uma baleia. Duas cobras e uma baleia. Então, cobra. Cobra. Baleia. Ok. Aí. Pise, pise, bro. Olha aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. Soul Jam é importante pra gente depois fazer os encantamentos. Olha aí! Ganhei pickpocket. Ai, Jesus amado. Pô, mó flechada, hein, ratão. Tá maluco. Jesus. Ratinho, 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 ratinho. Caralho, o mais engraçado é que esse miado sou eu, né, velho? Que parada insana que foi esse miado. Ô, louco! Um scroll de Fireball? O que que é isso? Eu vou aprender o Fireball ou será que eu uso uma vez só? Ah, não. Eu não aprendo, não. Eu só uso. Beleza. Então, eu não vou usar ainda, não. Queima de grama. Ah, ela buga, ela buga. Calma. Morre, aranha. Filha da p***. Ai, errei. Tomou. Nossa, que burcaço. Calma aí, moço. Tô indo te salvar. Matei, matei, matei. Tá tranquilo, tá tranquilo. Cheio de veneninho pra nós. Deixa eu te soltar, peraí. Me dá a... Ah, ele não pode me dar a garra. Peraí, eu consigo dar pickpocket nele? Pickpocket. Vamos soltar ele daí, vai. Foi porque eu lembro que esse cara me engambela. Trouxa, ele tentou fugir, velho. Caralho, do meu lado. Burro do cacete. Golden Claw, ele tem umas armadurinhas. É lembrando que ele queria me enganar esse cara. É bom ter jogado já esse carinha 10 anos atrás. A gente lembra das coisas... Eita, porra. Esses caras levantam, levantaram. Lembrava. Tem vários dessa porra aqui. White Walker. Nossa, olha aí, rapaz. Flechada no peito. Só vamos. Pelo cantinho. Eita, que esse é dos grandes. Esse é dos fodas, hein. Não é, não. Tá bom. Tô indo furtivinho, ó. Tô indo só na moralzinha aqui, por quê? Pra não dar chance pros bobão. Sério que eu errei? Não me viu. Beleza, tomou nas costas, nem sentiu. Esse me viu. Temer. Queima, desgrama. Moleque, aqui, filho. Se eu estivesse lutando... Se o Chico Mia tivesse no Interfell, o Chico Mia e o Interfell, meu parceiro. Respeita. Tá, isso aqui é meio foda de passar, mas eu consigo, hein, ó. Ai, meu Deus do céu. Tomei. Tomei uma machadada. Mas tá tranquilo. Passamos, passamos. Esse aí tá claramente vivo, né? Tomei aqui nas criptas do Game of Thrones, né, meus parceirinhos. O bagulho aqui é louco. Aqui eu posso derrubar, mas eu não jogo até. Eu vou tentar nem derrubar, mano. Tira, eu vou derrubar assim só pra ser bonito. Se liga, ó. Queima, desgraçado! Queima! Nice trap, bros. Nice trap. Ai, ele veio no meio do fogo mesmo, mas... Ele não me viu ainda, que burro. Gente, eu realmente preciso aprender a cancelar o tiro de flecha. Ai! Nossa senhora, cravou. Claro, tomou no peito também. Eles até insistem, mas na hora que eles tomam também, filho, a flechada não tem pra ninguém, pô. Eita, pô, não me viu, não me viu, não me viu. Tá safe. Filho, eu sou um ninja furtivo. Mas tá bom. Tá, isso tá morto. Dá-me as flechas. Tem que procurar umas flechas, né? Cara, vocês tão vendo que eu tô passando tudo no arco, né? Tá lindo. Ah, falando tudo no arco, eu ganhei nível, não ganhei? Ganhei. Vou aumentar a mágica de novo. E aí eu acho que eu vou dar mais uma upada no meu arco. Pra cancelar a flecha, aperto o R e solto a mira. Garoto do Soares, muito obrigado, mano. Deixa eu ativar minha visão de gato. Puxa, essa visão de gato não muda nada, hein, mano. Que bagulho fofo do caralho. Mais um Scrooge Fireball. Nossa, que bocaço! Meu amigo, mas tomou uma aqui. Não viu de onde veio, mas pegou aqui. Ah, caraca. Vambora, parça. Ah, eu vou precisar melhorar o Lockpick, hein. Porque por enquanto eu tô fechando, eu tô abrindo os bagulhos fáceis. Mas daqui a pouco vai começar a enroscar esses bagulhos aqui, velho. Então, eu tenho que pegar o... Eu tenho que pegar o Lockpick, eu tenho que pegar o Pickpocket, né, que é pra roubar da galera, pra gente poder fazer uma baguncinha na cidade. E eu preciso pegar... É, o Stealth eu vou ter que upar daqui a pouco, né, mano? É que eu já dei um boost no arco aqui, e aí se eu consegui... Puta, tem que grindar mesmo, velho. Ah, que delícia, né, mano? Porra, dá delícia grindar nesse cara. Ih, ó, já vi a sombra daqui. Ó, que bobão, ó, que bobão, ó. Ah, que trancho, ó. Você errou. Ih, errei. Ainda dá pra... Ah, mas fiz bo... Ah, que burro, ó. Tomou no pu... Literalmente. Tá morto, filho. Olha essa flechada no peito. Respeita. Caralho, tomei, hein. Hum, ai, pegou, velho. Hum, que burro. Que pau vai comer, hein. Prepara. Nossa, garoto, olha essa flecha, meu Deus. Já foi três aqui. Respeita, respeita o patifinho. O patifinho. O gatuno. Mais silencioso do velho oeste, meus parceiros. Mais silencioso do Skyrim. Te comia na cripta, meu parceiro. Vai, te comia na cripta. Meu gatinho maravilhoso. Aqui é o da garra, né. Isso aqui eu lembro. Não é Helgen. É, coruja, vespa, urso. Então aqui eu ponho a coruja. Aqui vespa e aqui urso. Coruja, vespa, urso. Muita hora esse jogo, né. É uma luta. Momentos de tensão. Não, não é matei o bicho. Eu já tô pegando aqui o grito. Conrelhante força. Esse é o da hora que eu empurro, né. Calma aí. Eu ainda não... Ai meu Deus. Ai meu Deus. Conrelhante força. Ai, eu ainda não posso. Ai, ainda precisa de Dragon Souls. Ai, tomei. Queima esse grama. Ih, deu ruim. Corre. Corre que o bicho tá puto. Corre. Minha nossa senhora, travei. Pega o negócio. Corre. Errou. Queima, puto. Eita. Tá estonado. Prepare-se para ser. Terminado, bicho. Tomou, rapá. Tô vendo a flechada ainda porque eu sou foda. Olha, aqui é da hora. Porque aqui eu já... Oh louca, Dragonstone, Amethyst. E o Iron Shield, Dani. Rapaz, aí sim, hein. Vamos ver o que a gente tem nesse baú. Dinheiro. Hunting Ball of Seppin. Dou danos de mágica. Caralho, agora sim. Agora eu tenho um arco mágico, cuzão. A gente já começa e joga com o arco mágico. Ah, boa. Dou vaquim, dou vaquim. Roubando papos. Muito bom, muito bem. Eu dou vaquim. Caraca, aí sim, hein, meus parceritos. Porra, isso que tá só no começo, velho. A gente já tá bolado demais, mano. O meu boneco já é muito forte. Ah, isso aqui vai abrir a porta secreta, não vai? A primeira vez que eu joguei eu voltei todo o caminho porque eu não achei essa manivela. Flor da montanha. Eu desrespeitei a cripta de alguém. Caguei. Tá, como que eu vou embora daqui agora sem me matar, né? Deixa eu me localizar. Puta, que rolê, hein, velho. Acho que eu... Puta, eu vou... Eu preciso ir lá pra... Pra White Run. Vamos dar a volta pela direita aqui. Vou fazer o caminho mais longo. Porque é isso que é da hora de Skyrim. É passear pela cidade. Pelo mundo. Pelo reino. Pelo mundo. Pelo mundo. Pelo mundo.